Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo vamos dar continuidade aos simulados. Se você é professor ou está se formando como professor e vai prestar concursos, simulados é uma excelente maneira de você estudar. Então, sem mais delongas, papel e caneta na mão, se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo com simulados, orientações de estudos, livros na área da pedagogia, discussões pedagógicas e, é claro, para quem me acompanha há mais tempo, a metodologia de pesquisa, a orientação de TCC. É um imenso prazer receber você aqui no meu canal e vamos estudar. Então, para a gente poder começar, primeira coisa, está aqui em tela cheia, vamos começar com os simulados, este que vem da objetiva, concursos, concurso de 2019, em São Pedro da Serra. Segundo Vaz e Sanches, quanto à ação pedagógica, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. O professor desenvolve dois tipos de ação pedagógica. Uma é o, tananã, da situação de aprendizagem para a qual tenta criar as condições ideais, oferecer as informações, montar propostas de trabalho de tal forma que o aluno possa pôr em jogo o que sabe. O outro eixo do seu trabalho é a, propriamente dita, no processo que está acontecendo, no qual o aluno ou o grupo, diante de uma situação proposta, realizam coisas e o professor participa, desenvolvendo vários papéis. Então, o que nós estamos querendo aqui? Vamos completar a lacuna. São dois tipos de ação pedagógica. Uma é o referencial bibliográfico da situação de aprendizagem e o outro eixo é a metodologia, propriamente dita. Uma é o domínio, o domínio da situação de aprendizagem e o outro eixo é a pedagogia, propriamente dita. Uma é o planejamento da situação de aprendizagem. Olha a dica para a qual tenta criar as condições ideais. O outro eixo é a intervenção, propriamente dita. Uma é o estudo da situação de aprendizagem e a outra é a filosofia, propriamente dita. Então, vamos ver o seguinte. Nós queremos dois tipos de ações pedagógicas do que é realizado. Em primeiro lugar, nós fazemos o planejamento da situação de aprendizagem, para a qual tenta criar condições. Nós tentamos criar essas condições ideais no decorrer do nosso planejamento, onde a gente coloca as informações, a gente monta as propostas de trabalho. E o outro eixo é a intervenção, propriamente dita, no processo que está acontecendo. No processo que está acontecendo, do qual o aluno ou o grupo, diante de uma situação proposta, realizam coisas e o professor participa envolvendo vários papéis. Então, a alternativa correta é a alternativa C, o planejamento e a intervenção. De acordo com Estubaus e Mosqueira, em relação à educação inclusiva, analisar os itens abaixo. 1. Envolve a inovação pedagógica que implica buscar o reconhecimento da igualdade entre todos os alunos como forma de impulsionar o progresso educacional. 2. É uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o benefício de todos os alunos com e sem deficiência. 3. Acredita na possibilidade da homogeneização e se empenha a todo custo a aplicar metodologias adaptadas. 3. O que está correto? Bom, então nós vamos ver o seguinte. Aqui, quando a gente fala de educação inclusiva, então, nós estamos falando da educação inclusiva. A educação inclusiva é aquela que vai entender as especificidades de cada um dentro de grupos heterogêneos. Então, de cara, eu consigo eliminar esta daqui. Eu elimino de cara a terceira. Porque a gente não fala de homogeneização, a gente fala da heterogeneidade. Então, eu tiro aqui e tiro aqui. Só vai me sobrar as alternativas 2 e 1. Vamos ver como a 2 se repete nessas duas, então a gente nem precisa gastar tempo com esta daqui. Mais uma, envolve a inovação pedagógica, que implica buscar o reconhecimento da igualdade entre todos os alunos como forma de impulsionar o progresso educacional. E aí, o que você me diz? Eu lhe digo o seguinte. O reconhecimento da igualdade, apesar de que todos nós falamos que somos iguais, nós somos iguais perante a lei, mas nós não somos iguais perante os processos pedagógicos. Tenha isso em mente, porque isso é muito importante. Então, a primeira afirmativa está errada. Então, envolve a inovação pedagógica, que implica buscar o reconhecimento da igualdade entre todos. Não, a inovação pedagógica se encontra justamente na aceitação de que os alunos não são iguais. Eles são diferentes. Eles possuem características diferentes. Então, a alternativa correta é a alternativa 2. Segundo Hernandes e Ventura, em relação às diferenças entre aprendizagem por descoberta e aprendizagem significativa, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, nós temos aqui essa primeira coluna, enumerada, 1 e 2, e essa segunda, que tem esses espaços aqui. Aprendizagem por descoberta e aprendizagem significativa. Tentativa de generalização na aprendizagem. O aluno aprende da mesma maneira. É aprendizagem significativa ou aprendizagem por descoberta? Ênfase no que o aluno possui, não em suas carências. É uma aprendizagem por descoberta ou uma aprendizagem significativa? Sentido de diversidade e de aprendizagem pessoal. É uma aprendizagem por descoberta ou significativa? E noção de maturação restritiva. Então, essas informações a gente vai encontrar no livro A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho. Um livro muito interessante, vale muito a leitura dele. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a aprendizagem por descoberta, ela vai estar na tentativa de generalização da aprendizagem. Então, o aluno aprende da mesma maneira. Então, aqui 1. E na noção de maturação restritiva. Então, aqui nós também teremos 1. A aprendizagem significativa, ela vai trazer na ênfase em que o aluno possui, não em suas carências, e o sentido da diversidade de aprendizagem pessoal. Aquilo que vai fazer sentido para o aluno. Então, a sequência correta, 1, 2, 2, 1, alternativa A. Sugiro muito a leitura desse livro. Esse livro é fenomenal. É A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho. Aliás, se você quiser melhorar a sua biblioteca, ter acesso a vários outros livros com desconto exclusivo, rola aqui para baixo, nas descrições do vídeo, que você vai ver vários títulos muito legais com descontos pelo site da Amazon. É só você clicar que você já vai direto para o site da Amazon e você vai ver vários livros que vão te interessar com um baita de um desconto, frete exclusivo, enfim. Tem um monte de coisas que você pode fazer uso. Aliás, aqui embaixo, também nas descrições do vídeo, tem vários links para toda a playlist de simulado e para cursos. Se você está se preparando para concursos, não deixe de enrolar a tela aqui para baixo e verificar vários vídeos, vários cursos que, sem dúvida, vai fazer muita diferença no seu concurso. Então, vamos continuar com as questões. Segundo Ferreiro e Teberosky, analisar os itens abaixo. O desenvolvimento, enquanto ação específica do meio, pode ajudar ou frear, facilitar ou dificultar, porém, não criar aprendizagem. Muito importante essa frase aqui. Então, quais são os itens corretos? Essa afirmação está no livro Psicogênese da Língua Escrita. E qual é a diferença? A diferença é que, no livro, vem falando sobre método e não sobre desenvolvimento. Essa única palavrinha muda todo o sentido da frase e faz com que essa alternativa esteja errada. Então, muito cuidado, porque apenas uma palavra de desenvolvimento para método, o correto seria método, em que elas estão explicando, o método, enquanto ação específica do meio, pode ajudar ou frear, facilitar ou dificultar, porém, não criar aprendizagem. Esse é o contexto em que está se falando nesse trecho do livro. Mas a afirmação 1 está errada, então, de cara sai essa, sai essa e sai essa, só resta a afirmação 2, que aí sim está correta, está literalmente como consta no livro. A seguir, conforme Smolli, Diniz e Cândido, assinalaram os itens abaixo. Uma proposta de trabalho de matemática para a educação infantil deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias, não apenas numéricas, mas também aquelas relativas à geometria, às medidas e às noções de estatística, de forma que as crianças desenvolvam e conservem com prazer uma curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. Afirmativa 2. É necessário que a escola impeça o aluno de ir além do que se parece saber. Bom, eu acho que de cara essa alternativa pode sair daqui, né? Isso é uma coisa meio que absurda. Três. Nas aulas de matemática da educação infantil, o contato constante e planejado com as noções matemáticas em diferentes contextos ao longo de um ano e de ano para ano é essencial. Então, vamos ver o seguinte. A 2, a gente já excluiu de cara, né? Então, a gente tira a 2 daqui e a gente tira a 2 daqui. A primeira, consequentemente, está correta, porque ela aparece aqui e aparece aqui. Vamos analisar a 3. Nas aulas de matemática da educação infantil, o contato constante e planejado com as noções matemáticas em diferentes contextos ao longo de um ano e de ano para ano é essencial. É a ideia da progressão de conhecimentos. Então, a 3 está correta. Logo, nós temos a alternativa C. A alternativa C está correta. Quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e o que venho chamando de epistemológica. Então, a frase vai dizer o seguinte. Quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e impede o que venho chamando de autonomia epistemológica, se desenvolve o que venho chamando de boniteza epistemológica, atrapalha o que venho chamando de politicidade epistemológica, desenvolve o que venho chamando de curiosidade epistemológica ou atrapalha o que venho chamando de educação bancária epistemológica. Bom, é o trecho literal de uma frase do livro do Paulo Freire e que ele vai dizer o seguinte, que quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve, então, a ideia de desenvolvimento, então, se desenvolve o que venho chamando de curiosidade epistemológica. Então, a curiosidade epistemológica é essa curiosidade sobre o conhecimento, a partir de uma aprendizagem crítica, a capacidade de aprender criticamente sobre o objeto, sobre as coisas, sobre os fenômenos, mas se constrói e se desenvolve o que ele vem chamando de curiosidade epistemológica, portanto, a alternativa D de dado. Se você está gostando do simulado, não se esqueça de deixar o seu like e, por favor, compartilhar e indicar com seus amigos, isso é muito importante para eu saber que o simulado está te ajudando. Então, vamos lá, faltam três questões apenas. De acordo com Paulo Freire, para que a afirmação, quem sabe ensina, quem não sabe, perca seu caráter autoritário, é preciso que que o professor seja tradicional, trazendo sempre a sua aula planejada, não permitindo qualquer intromissão do aluno. O dois saiu errado, mas é aqui. Dois. Se reconheça que quem é o dono do saber é o professor, o aluno tem o dever de ouvi-lo sem questionamentos, quem sabe e saiba, sobretudo, que ninguém sabe tudo e que ninguém tudo ignora. Então, quais seriam as alternativas para que a afirmação perca o seu caráter autoritário? Bom, então, aqui a gente tem uma frase autoritária, né? O professor tradicional, com a aula planejada, não permitindo qualquer tipo de intromissão do aluno. Então, a afirmativa 1 está errado, a gente tira ela daqui e a gente tira ela daqui. A 2. Se reconheça que quem é o dono do saber é o professor, o aluno tem o dever de ouvi-lo sem questionamentos. Então, a 2 também está incorreta, porque aqui você tem uma frase autoritária. Bom, então, a 1 também já sabe, né? A 2 está errada, então, tira ela daqui. Só sobrou o item 3. Quem sabe, saiba, sobretudo, que ninguém sabe tudo e que ninguém tudo ignora. É isso. Ninguém sabe tudo. Todos nós estamos em constante construção de conhecimentos. Segundo Morin, a educação que tivemos nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não a unir os conhecimentos. Analise os itens considerando a afirmação do autor. No enfoque citado pelo autor relativo à separação de saberes, o conjunto dos conhecimentos constitui um quebra-cabeça ininteligível. Assim, a organização do saber disperso e compartimentado facilita a aprendizagem. Nessa visão compartimentada, a inteligência cega torna-se inconsciente e irresponsável, tornando o indivíduo capaz de considerar o contexto e o complexo planetário como um todo. Analise a alternativa correta em relação aos itens acima. Então, observe que nós temos uma frase inicial. A educação que tivemos nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não a unir os conhecimentos. E a partir disso, você tem uma afirmação quase contínua dando sentido ou não para essa afirmação. Então, em primeiro lugar, no enfoque citado pelo autor relativo à separação de saberes, o conjunto dos conhecimentos constitui em um quebra-cabeça ininteligível. É o que acontece. Por isso que nós temos as disciplinas separadas, organizadas em caixinhas, como se matemática não tivesse nada a ver com língua portuguesa, história não tivesse nada a ver com geografia, língua portuguesa e matemática e por aí vai. Então, a primeira alternativa está correta. Assim, a organização do saber disperso e compartimentado facilita a aprendizagem. Não, muito pelo contrário. Essa educação compartimentada ela só prejudica. Ela prejudica o trabalho interdisciplinar. Ela prejudica a construção de conhecimentos integrados. Então, a alternativa 2, a afirmativa 2, está errada. Então, a 2 está errada, a 2 está errada, a 2 está errada e a 2 está errada. Tudo bem? A 3. Nessa visão compartimentada, a inteligência cega torna-se inconsciente e irresponsável, tornando o indivíduo capaz de considerar o contexto e o complexo... tornando o indivíduo incapaz tornando o indivíduo incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário como um todo. Sim, está correto. É uma crítica que se faz a esse conhecimento compartimentado. Questão 9. Analise os itens sobre as recomendações de Delores quando se trata dos quatro pilares da educação. Delores escreve Educação, Tesouro a Descobrir, que é o relatório da Comissão Internacional da Unesco para o século XXI. Um livro, assim, extremamente importante para quem gosta de políticas educacionais. Mas, lá no capítulo em que ele fala sobre os quatro pilares da educação, ele vai falar sobre aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. O aprender a conhecer ou aprender a aprender relaciona-se a beneficiar-se das oportunidades educativas ao longo de toda a vida. o que está correto. Aprender a aprender ou aprender a conhecer, continuar estudando sempre. Aliás, tem um capítulo, acho que é o capítulo 9 desse livro, que ele fala Educação ao longo de toda a vida. Então, a 1 está correta. A 2. Aprender a fazer é o pilar mais importante, porque todos precisam aprender uma profissão. Não, a 2 está errada. Primeiro, porque não existe um nível de hierarquia entre os pilares. E segundo, que propriamente ele não fala sobre aprender uma profissão. Ele fala, sim, de ofícios manuais, mas ele não fala sobre aprendizagem de uma profissão. E não é na escola que você aprende uma profissão. isso você vai escolher ao longo da sua vida. Então, a 2 está errada. A 2 está errada. A 2 está errada. A 2 está errada. Só sobrou essa daqui. Aqui. Aprender a viver com os outros implica desenvolver a compreensão e a percepção das interdependências. Sim, isso implica no aprender a viver ou aprender a conviver com os outros. Aprender a ser consiste em colocar em prática todos os outros pilares aprendidos. Sim, porque quando você coloca em prática você aprende a ser cidadão. Você aprende a viver em sociedade. Então, a alternativa correta é essa daqui. A alternativa D. Os itens 1, 3 e 4 estão corretos. Por fim, nossa última questão. Analise as alternativas conforme Libânio quando trata da pedagogia centrada no processo e no aprendiz e assinale a incorreta. Muita atenção. É a incorreta. Só aprendemos através da ação. Estudantes precisam se desenvolver trabalhando em grupos ou individualmente. De acordo com Libânio, quando ele fala da pedagogia centrada em processos, está correta. A instigação e as perguntas aos alunos são altamente valorizadas. Sim, está correto. Que é através do questionamento, através da instigação. As condições ambientais não determinam as diferenças entre as pessoas. É complicado isso daqui, hein? Vamos deixar de lado. A percepção humana é de natureza subjetiva. O professor precisa conhecer os seus alunos e conseguir motivá-los para aprender. Sim, isso está correto. A própria realidade é uma questão de percepção das coisas que estão à nossa volta. Sim, isso também está correto. É só quem tiver dúvidas sobre isso leia Platão que vai falar sobre o mito da caverna, por exemplo. Bom, então qual que é a alternativa incorreta? A alternativa incorreta é essa daqui. As condições ambientais elas não determinam as diferenças entre as pessoas. A gente poderia trazer várias discussões a respeito disso. Um ambiente alfabetizador, uma escola acolhedora, um ambiente acolhedor. A função do ambiente é extremamente importante para o desenvolvimento e o processo de ensino e aprendizagem. E eu espero que você tenha saído bem. E aí, como é que você foi nesse simulado? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber como você saiu, quais são as suas principais dúvidas e como eu posso te ajudar. Se você está estudando para concurso, role aqui para baixo. Tem muito material para te ajudar sem dúvida alguma. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal e de compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço e até o próximo.